Olá meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem vindos Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo hatch, um excelente custo-benefício Veículo completo, está aqui um PGO 217 versão XS Motor 1.6, 16 válvulas, ano 2011, vamos aqui aos detalhes deste veículo É um carro completo, ele oferece boa economia, bom desempenho Aqui você tem faróis de neblina, faróis com lâmpadas alógenas, rodas de liga leve Dá uma olhada aqui no design da roda, é aro 15, perfil do pneu 195-60 Notem também os pneus, os detalhes Podem ver a qualidade do pneu, também os detalhes de pintura do veículo Note que o carro está extremamente conservado Vamos ver aqui a parte interna, acabamento interno revestido em tecido Solera personalizada na cor cromada, designando a marca do carro Os bancos são revestidos também em tecido É um veículo que traz uma boa comodidade Vamos ver aqui, eu vou mostrar os opcionais a vocês Ele possui aqui bloqueadores de vidro Vidros elétricos nas quatro portas, dá uma olhada Fica aqui na parte central os controles dos vidros Travamento central das portas, os controles do retrovisor elétrico também Câmbio manual de cinco velocidades Primeiramente eu vou ligar o carro aqui, para vocês verem Painel Note que possui ar-condicionado digital Ar quente, desembaçador, limpador traseiro Um som MP3 Player original do veículo, dá uma olhada também Um carro completíssimo Ali está a quilometragem do veículo O carro tem direção hidráulica Computador de bordo com fácil acesso aqui na parte direita, atrás do volante Meus amigos, está aqui um Peugeot 207 Motor 1.6 Um veículo que alia muito bem a economia e desempenho Versão XS Ano 2011, é um veículo de particular Então você vai negociar diretamente com o proprietário Pelo nosso sistema direct Acesse vocesdecarro.com Ou enter em contato conosco 3243-6665 Caso haja necessidade de troca ou financiamento Nós da Classific Carros estamos aqui para te ajudar Agora vamos aqui a parte traseira do veículo Eu vou mostrar a amplitude que o porta-malas tem a oferecer a vocês Vou olhar aqui na abertura que ele oferece Apesar de ser um veículo rético, ele traz uma boa abertura Note aqui os detalhes Os bancos são bipartidos, irrebatíveis Você consegue ampliar seu interior aqui no porta-malas Caso você queira conferir as fotos internas ou externas do veículo Contando com o motor E o próprio porta-malas Acesse vocesdecarro.com Aqui você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores, meus amigos É, e você está procurando um semi-novo completo De extrema qualidade Este é o carro para você Este aqui é um Peugeot 207 Versão XS Motor 1.6, ano 2011 É um veículo de particular Então você negocia diretamente com o proprietário Pelo nosso sistema direct Acesse vocesdecarro.com Ou entre em contato conosco 3243-6665 É, meus amigos Esta é a classificação Negociando veículos E fazendo amigos Entre a loja, vem